Segredo segredoso. Segredo segredosíssimo. Segredo segredosíssimo. Segredo, assim, um dos mais importantes que eu poderia referendar pra vocês agora. Segredo segredoso, 15 horas, 22 minutos. Qual que é o segredo segredoso de hoje? Porque 85% dos traders que entram no mercado perdem todo o capital operacional em menos de seis meses. Perdem tudo. Quebraram a conta. Quebraram a conta. E eles quebram a conta, Thais e amigos, Basicamente porque eles deixam o prejuízo correr solto. E quando perdem, perdem 10, 15, 20, 30, 40%. E quando sobe um pouquinho, eles vendem rápido. Ou seja, eles usam a aversão, a perda, de uma maneira sistemática. Ou seja, eles se comportam como seres humanos normais. E os traders que fazem dinheiro no mercado, sistematicamente, O que que eles conseguem fazer de diferente dos outros 85% dos traders que perdem? Que ninguém nos ouça. Quando a operação começa a dar errado, eles saem rápido. Eles matam rápido os traders que estão indo para o loss. E eles deixam os traders que estão indo a favor correrem, sem nenhuma pressa de sair dessa posição. Ah, mas eu tenho medo que o mercado vai reverter. Eu tenho medo que vai começar a cair, eu vou entregar a parte do lucro. Eu tenho medo disso. Galera, Ou tu acredita em tendência, ou tu não acredita. Ou tu acredita que uma tendência é de alta, é válida até ela ser revertida, ou tu não acredita nisso. Depois que o 3 está ainda a teu favor, Te recosta E fica só olhando. E fica esperando. Claro que nós vamos ter momentos, E o trader esperto entende isso, Nós vamos ter momentos Em que a gente pode desenhar alvos mais longos. Que são quando o mercado está em tendência de alta no semanal, Em tendência de alta no diário, Em tendência de alta no 120 minutos. Ou seja, As três tendências em tendência de alta. E aí, É a hora de tu jogar alvos lá em cima. E aí, É a hora de tu montar movimentos bem amplos, E deixar os três rolar. Quando tu tem as três tendências, Na mesma direção. Quando você tem as tendências brigando, Semanal de alta, Diário de baixa, Ou 120 minutos de lado, Ou mesmo de baixa, Você terá um momento ruim de operar. Você terá um momento em que é melhor, Ou não fazer nada, Ou se fizer, Colocar alvos curtos e stops curtos. Para quando bater, Tu operar volatilidade. Porque tu não está em tendência, Tu está em uma congestão. Que é o momento atual de mercado. Sim, É o momento atual de mercado. É o momento atual de mercado. Sim. E quando o mercado estiver desfavorável, O trader inteligente fica de fora. Mas o que você não pode fazer, É matar rápido os seus lucros, E deixar os prejuízos correrem. Não façam isso. Evitem isso. Fujam disso. Matem rápido os trades que estão indo para o loss. Bateu o teu stop, liquida, Não olha para trás. Se voltar a subir e der um novo sinal de entrada, Tu recompra. Então tá, perdeu o fundo. Stopou. No que é no seguinte, E se rompeu porque era um trap, Tu deu uma posição de novo e pronto. Mas aí tu está comprando a favor do movimento. E aí tu está comprando o 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 movimento. Obrigado.